Os irmãos e os irmãos e os assentados mais velhos da vida têm bastante cuidado. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Profissão religiosa só em que freem o tempo de carros. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é Seu amor. Somente Ele é que faz grandes maravilhas, porque eterno é o Seu amor. Salmo 136 Queridos irmãos, este é o sentimento deste dia. Gratidão a Deus pela vida e o tom da adoração, a vida apostiliana recorreta de nós, irmãos, bem-vindos. Que hoje, com toda a nossa comunidade aqui reunida e com toda a igreja católica, quer obedecer seu fim definitivo ao Senhor, que nasceu a infinita misericórdia e chamou para viver em comunidade de irmãos, procurando o Deus, procurando o Deus com só água, um só coração, dirigindo para Deus. Fr. Roberto Carlos nasceu em El Salvador, o primeiro país da América Central, e ali começou a viver a fé cristã na caróquia de Santo Tomás Apóstolo, em Terúdula e El Salvador. Fr. Roberto Carlos Surgiu um primeiro chamado vocacional, mas não conseguiu mais responder nesse momento. Fr. Roberto Carlos Surgiu um ensino de falar, contemplando ele o final, com essa história de Satanás apóstolo. Fr. Roberto Carlos Surgiu um primeiro nome de uma escola, que hoje continuou tentando viver a fé e servir a igreja na caróquia de Santo Antônio de Pálise. A chama vocacional não desapareceu, ao contrário, o levou a procurar ajuda para fazer o processo de discernimento vocacional e foi assim como conheceu os artistianos do Revoleto em Nova Iorque. O exemplo e o que gerou nos três missionários nas Ilhas Filipinas, a vida comunitária e a diversidade de ministério ao serviço da Igreja foram as chaves que permitiram abrir o coração à graça de Deus e se decidir a começar a caminhada na formação para ser o trem agostiniano do Revoleto, quando ele já tinha 27 anos de idade. No ano de 2014, foi para Costa Rica, onde ele estudou a filosofia da Universidade Cagólica de Costa Rica. E em agosto de 2016, enviou o seu dono de proviciado em Morteagudo na Bárbara, Espanha, que concluiu com a primeira adopção dos Conselhos Evangélicos de Cartidade, Pobreza e Obediência no dia 12 de agosto de 2017. Em seguida, foi morar em Madrid, onde estudou a Teologia na Universidade Continuística de Comidas. Terminando os estudos e a etapa de formação no ano passado, de 2021, foi destinado a Brasil, as comunidades do Amazonas, passando por Manaus, Tapauá e seu destino definitivo, Paulini. Hoje, tendo-nos como testemunhas em nome e em representação da Igreja, ele vai fazer a sua profissão solene para toda a vida, dos Conselhos Evangélicos, como anotimiano recolher. Rezamos a Deus que, ele que começou esta obra do seu servo, rei morrer com Carlos, continue me abençoando com sua graça para que possa viver de acordo ao exemplo e aos Espíritos de Cristo, e possa levar a bom tempo o que hoje ele vai protestar. E a atitude de oração e festa, recebamos ao Frei João Luiz, superior dos Agostinianos Recoletos, da província de São Mimolado de Corintia, ao Frei Roberto Carlos e a toda a equipe litúrgica desta celebração. Cantemos. A atitude de oração e festa, recebemos ao Frei João Luiz. A atitude de oração e festa, recebemos ao Frei João Luiz. A atitude de oração e festa, recebemos ao Frei João Luiz. A atitude de oração e festa, recebemos ao Frei João Luiz. A atitude de oração e festa, recebemos ao Frei João Luiz. A atitude de oração e festa, recebemos ao Frei João Luiz. A atitude de oração e festa, recebemos ao Frei João Luiz. A atitude de oração e festa, recebemos ao Frei João Luiz. A atitude de oração e festa, recebemos ao Frei João Luiz. A atitude de oração e festa, recebemos ao Frei João Luiz. A atitude de oração e festa, recebemos ao Frei João Luiz. Amém. 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 Deus, todo o povo nosso, tenha compaixão de nós, ре do nossos pecados e nos conduz a vida eterna. Amém. Dia de festa, cantamos o hino de novo. Amém. 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 Leitura dos Árticos dos Apóstolos. Os que haviam se convestido eram descendentes em um espírito ensinamento dos Apóstolos. Na comunhão e na terra, na passão do corpo e nas orações. E todos deixavam cheio de pungô por causa dos merosos logísticos e sinais que os Apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a mulher viviam unidos e colocavam todo em comum. Mediam suas propriedades e seus pentes e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. de cada um. Diariamente, todos frequentavam o tempo. Partiam um pouco pelas casas e unidos tomavam a reflexão com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia, o Senhor vai apresentar ao Seu mundo mais pessoas que estejam salvas. O Senhor vai apresentar ao Seu mundo mais pessoas que estejam salvas. O Senhor vai apresentar ao Seu mundo mais pessoas que estejam salvas. O Senhor vai apresentar ao Seu mundo mais pessoas que estejam salvas. O Senhor e a Deus e a Deus. Amém. 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 C stingou bem, Amém. 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 e o ensinamento dos apóstolos, na comunhão da terra, na tração do pão e nas braças, que todos estavam cheios de amor por causa dos inúmeros prodígios e sinais. Leitura da Carta de São Paulo para os nomes e vós, o amor, ou seja, dizer, detestei o mal e pegarei os problemas, que o amor para a terra nos uma, muito aos outros, com térmica aflição. Previnimos-nos com atenções respíduas, sede, velozes e diligentes, fervorosos no Espírito. Servimos sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, forte nas tribulações, perseverante na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persisti na taxa da hospitalidade, abençoai-nos quem nos persegue, chorai-nos que choram. Apprecio 7. Socorrei o Espírito, jusqu'mente em suas dúvidas. Ando, irmãos e graças do Senhor Berraso. Socorrei os santos em suas santas. Socorrei os santos naégia de Cristo. Socorrei os santos na terra, abençoai a terra do C Μ Lublei. Socorrei os santos por se tornar mais de qualquer lugar. Socorrei os santos em sua可能ência. Socorrei os santos que os santos em suas nam piezas da terra, Amém. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Amém. O Senhor nos estreja com você. Ele está com Deus. Proclama a salva mais perto de Jesus Cristo, segundo o seu amor. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele vai fazer um voto de pobreza, de capacidade e de reconhecimento. E vai fazer isso e vai ser testemunha disso no meio dos seres do mesmo nome da comunidade. Uma vez que a comunidade tem aí de Deus para manifestar esse amor que Deus tem pela pessoa, Ele disse, eu quero me entregar a esse amor que Deus tem dado e entregar a minha comunidade. Mas vou deixar que Ele nos explique o que significa para Ele fazer assim esses votos aqui dentro de vocês. Para mim, esse eu gostaria de escolher tudo aqui em Alcrim, representa a realização de um sonho e a certeza de que a casa de Deus verdadeiramente tem efeito na vida das pessoas, quando as pessoas se deixam propagar, abrem o coração e se deixam sorprender pelo amor e a misericórdia de Deus. Não teria chegado até aqui se não tivesse encontrado no caminho muitas pessoas como vocês, que me ofereceram o seu carinho, sua amizade, o rosto verdadeiro de Deus. E um cumprimento que eu já tenho da palavra de Deus que diz que quando alguém deixar família, lugar, terras, pelos seguimentos de Cristo, com Ele verdadeiramente vai ter tudo e ainda mais que eu tenha deixado. Então, para mim, estar aqui com vocês nesse dia especialmente, é isso, é a certeza absoluta de que Deus age na vida das pessoas, de que Ele quer me oferecer uma vida de alegria e de plenitude junto a vocês. E estou disposto justamente a isso, nas dificuldades, nas alegrias, na pobreza, mas também na riqueza de vocês como família, como homens e Deus que eu ofereço. Não sou tão pobre, porque eu digo a vocês, façam um voto de pobreza, no qual não vou ter nada com o próprio materialmente, mas vou pegar muito tempo, porque conto com a caminhada, com os companheiros, ou vocês que estão ao meu lado sempre, como as pessoas que através da minha história emocional, também continuam me acompanhando e continuam dirigindo minha vida, acompanhando as orações, sempre estando aí ao outro lado, às vezes a tela, do telefone, do computador, mas vocês estão sempre aí. A minha família também, agora são vocês parte dessa família, tanto especial, que Deus, dentro da igreja católica, me entrega, me entrega, me entrega, o meu crescimento do mundo. Então, para mim, simplesmente, esse sentimento de gratidão com Deus, com vocês, com a honra do Saludinho, não recorremos quem me aceita como seu filho, e estou disposto justamente a isso, a continuar oferecendo minha vida, e também, com a confiança que Deus está sempre do meu lado, vou é receber sua graça, sua bênção e a companhia de vocês, para nos momentos de fraqueza e debilidade como seu irmão, que sou, saber que vocês estão aí, para me acompanhar, para me conduzir, para me orientar, e também, para me agradecer esse carinho, que sempre, como seres humanos, nós precisamos. Aplausos Muito obrigado. Olha, aqueles discípulos de Jesus, que encontraram Jesus e tiveram que morrer, que serão mais ou menos quatro horas. Agora, eles são quase quinhentos para o seu filho. Um momento de ser, também, sensível, que é um ser chamado de vocês, que vocês estão com vocês. Aplausos 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 de consagração para a sua manifestação, santificação e para o bem da Igreja e dos homens. Todos te agradecem, Senhor Pai. E aí, irmãos, é Roberto Carlos. Já que lhes levaste como vesteis para o pecado, e estás consagrado para o Senhor, que lhes adora consagrar e mais intimamente a Deus, através da profissão solene? Sim, quero. Que lhes, com a graça de Deus, observar sempre a casidade perfeita, a obediência e a pobreza, a invitação de Jesus Cristo e de sua Mãe, a Virgem Maria? Sim, quero. Que lhes esforçar-te com firmeza e constância para alcançar a humanidade perfeita, para que, com Deus, e com o próximo, seguindo fielmente o Evangelho, e observando a Igreja de nosso Pai, Santo Agostinho, e as possibilidades da nossa Ordem? Sim, quero. Que lhes, recente de Cristo, amar evangélicamente os teus pais e familiares, e de acordo com o Espírito Agostinho, consagrar-te em entrega completa ao serviço de Deus o Evangelho? Sim, quero. Amém. Não buscai outro caminho fora de Cristo para chegar a Ele. Caminhai através de Cristo Homem, e chegareis a Deus. Amém. Com a Bahia de Santos, reforremos a graça de Deus sobre o rei Roberto Carlos. Ele, no gesto de humildade, se prostra no chão, manifestando sua perteneia diante de Deus e total desforçamento de si. Pergulha da solidão da cruz de Cristo para levantar-se com total disposição de entrega sua vida e construí-la em favor do Evangelho. Acompanhe-nos, ficando de joelho, em poder ou de pé. Acompanhe-nos, ficando de joelho, em poder ou de pé. Acompanhe-nos, ficando de joelho, em poder ou de pé. Amém. 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 Amadei, ó Deus, as preces do vosso povo e preparei para a vossa graça a liberação deste vosso Filho. Que o povo do Espírito Santo purifique o coração que se consagre a ti e acerte a nele o vosso amor. Com o nosso Senhor e Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento, Frei Moré Carlos III, a fórmula da profissão solene, que expressa sua consolação interterna ao serviço do Senhor, da Igreja e da Ordem dos Augustinianos em Moré. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu, Frei Moré Carlos, a dar a famílias. Estou disposto a ser feliz comente a Deus, como propôs e atribuiar para consagrar minha rede mais intimamente. Amém. 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 E. O novo progresso, agora vai me estentei a mesmo somente. Acomprar ubriamos de fé e em silêncio. Amém. 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 Filipe de Mio eucarista. A igreja, com sua ação de costas, apresenta a profissão religiosa como um está consartado a Deus e aceitam os votos daqueles que professam, unindo sua oração ao sacrifício e eucarístico. Assim, juntamente com o pão e o vinho que se transformarão no corpo e sangue do Senhor, apresentamos a Deus Pai a vida de nosso irmão, Dr. Roberto Cárdenas, para que também ele obedeça a Exhortação de São Paulo. Pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça a mim, desprezada, não companheira externe. Acompanhemos a apresentação dos dons cantando. Acompanhemos a apresentação dos dons cantando. Acompanhemos a apresentação dos dons cantando. São os dons cantando. São os dons cantando. Acompanhemos a apresentação dos dons cantando. Acompanhemos a apresentação dos dons cantando. A ti é o real Quero minha vida apaginar Eu vou fazer o que me agarrar E me derrubar a minha filha E me amar a minha filha Que tudo tenha paz sofrer Que tudo sou o meu Senhor Quando eu sei a ti pertencer Eu vou voltar a mim É a minha vida apaginar O Deus faz eu me ligar E me derrubar a minha filha E me derrubar a minha filha É a minha vida apaginar Eu vou fazer o que me agarrar E me derrubar a minha filha E me derrubar a minha filha E me derrubar a minha filha Eu vou fazer o que me agarrar E me derrubar a minha filha E me derrubar a minha filha Eu vou fazer o que me agarrar E me derrubar a minha filha E me derrubar a minha filha E me derrubar a minha filha Eu vou fazer o que me agarrar Eu vou fazer o que me agarrar E me derrubar a minha filha E me derrubar a minha filha E me derrubar a minha filha Na verdade, Jesus foi necessário em nosso dever de santar-nos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno em todo o mundo hoje, nós nos ocupamos na solidariedade de nosso Pai Santo Alcim e, traspassado pelo amor da verdade e a Vossa Palavra, viveu procurando-nos assinuamente, para mais, docentemente encontrá-los e então continuar com mais rapidez a procurar-nos. Ele foi, na verdade, um bom pastor, que sempre nos tocou renovar como fiel a imagem do Vosso Filho, conduzindo-o com fortaleza e solidariedade. Instituiu comunidades religiosas, cuja forma de viver entendia a perfeição da caridade, de bom que todas as coisas foram comuns a todos e todos que peçam uma só alma e um só coração dirigidos para Deus. Anunciando-nos em cessar a boa louva da salvação, com suas palavras e escritos, trabalhou pela unidade da paz e pela fraternidade da Igreja. Por essa razão, o sábio do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos luminosos a Vossa glória, cantando a honra a sua voz. Agora, o sábio do céu, as mulheres e os homens da terra, Amém. 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 e comem. Isto, em meu corpo, descerai-me de novo vós. Isto, em meu corpo, descerai-me de novo vós. Isto, em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebê. Este é o cáncer do meu sangue, o sangue da nova e eterna criança, que será redamado por vós e por todos os paradigmas dos pecados. Trazei isto em memória de Deus. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Prova-nos, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas amigas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixe sair da igrejação. Glória a Deus, que nos amou. Com o reino de Deus, como o reino de Deus, que nos tirará esse pecado no mundo, como o reino de Deus, que nos tirará esse pecado no mundo, daima as nossas amigas. Felizes somos nós, os convidados para a cena do Senhor. Eis o ponteiro de Deus, que nos tirará o pecado no mundo. Senhor, eu não sou viva dentro da igreja, minha morada, mas desejo uma palavra de silêncio. Amém. 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 Suíliuz. Amém. que nos consagra a sua vida. Acendei neles o fogo do Espírito Santo, unindo-o para sempre ao vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Neste momento, o Frei Roberto Carlos vai fazer uma oferta de uma pedra acesa à Nossa Senhora. Como sinal de consagração, amém a ela, para que cuide e seja protetora e defensora de sua vocação. Eu que consagra-te Nojo e rinde meu drum, sumirá Ele que consagra-te pessoa que di sol para sempre. Mãe de Deus 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 Mãe de Deus